Fala seus aligienígenas! Beleza galera? Sejam todos muito bem-vindos ao React Solt Fishing Brasil. É isso aí galera, deu certo? A galera gostou? Tive comentários muito bacanas, gostei muito de fazer. E vou fazer novamente então aqui um react pra vocês e agora vai ser de um vídeo de um outro youtuber aí, tá bom? Então quem me mandou esse vídeo pro react foi o nosso amigo Johnny Hoffman. O Johnny assistiu o vídeo do react, me mandou uma mensagem naquele dia e falou Pô, reage a esse cara aqui, reage a esse vídeo aqui, beleza? Então eu graças a pesca hoje em dia tenho uma grande amizade com o Johnny, o Johnny é um cara muito bacana, me ajuda muito também, tá bom? Então se você não conhece o Johnny Hoffman, que eu acho muito difícil, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o canal dele, que é o Johnny Hoffman e o canal da Liga da Pesca, que é o canal onde ele faz parte também com o Momento da Pesca, beleza? Johnny, obrigado novamente por assistir, obrigado por ser esse cara muito bacana, o Johnny é um cara que tem um peso na peça esportiva muito grande e já fez muito pela peça esportiva, merece muito respeito e faz em prol do Hospital do Câncer também. Então tudo que ele arrecada no canal dele, ele doa pra quem precisa mais, tá bom? Então segue lá, dá seu like, confira o canal do Johnny Hoffman, ele tá crescendo, tá gigante como ele é, merece um canal gigante, tá bom? Então, sem mais delongas, tá aqui a mensagem do Johnny e vamos ver o vídeo que ele mandou, tá bom? Vamos lá! Vou botar meus fones aqui. Ó, propagandinha, tá? Propagandinha do atolador, o carro mais atual no Brasil. Ó, olha onde que tava, eu já vi esse vídeo, na verdade eu não vi ele inteiro, eu vi alguns pedaços. Vamos começar aqui, ó, falando de quem é esse canal, tá? Esse canal é do Pescador Criativo, muito bacana esse canal aqui. Eu vi esse canal a primeira vez, ele tinha, acho que ele tinha uns 2 mil inscritos, tá? E agora ele tá com 17.3 mil, parabéns, tá crescendo super bem, é um canal bem produzido e ele é um cara muito bacana, muito autêntico. Eu não vou lembrar do nome dele agora, peço desculpa, mas eu até já troquei uma ideia com ele porque eu vi um vídeo com mais detalhes, um vídeo que ele bota o motor no caiaque, tá? Então eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do canal dele, que tá crescendo super bem, é um cara que produz um material muito legal. Bom, e o que que é esse vídeo aqui? Esse vídeo aqui, pelo que eu lembro e pelo que eu vi, ele tá pescando com a esposa dele e ele se perde. Bora lá? Bora assistir? Vamos lá! Vamos botar em alta aqui. Felipe, Felipe também. Se eu não me engano é norte do país, pode ser Rondônia, alguma coisa assim, tá? Não sei se não é Amazônia. Tá pra ver que a mulher já tem medo, mas se encarou é bom, né, Felipe? Porque mulher que encara a pescaria não é toda não, ainda mais de caiaque. Olha, toma galho na cara. Eu não quero ficar aqui não, eu não tenho medo. Já tá com medo agora? Nem começou a brincadeira? Se vocês estão assistindo esse vídeo agora, é porque alguma coisa de diferente aconteceu, beleza? Vamos ver. Aqui eu e minha esposa, ela tá seguida da câmera. Pelo que eu vi, eu acho que eles se perdem, né? Mas lá é muito bom de peixe, eu vejo uns vídeos bons dele pescando. Caiaque pra duas pessoas, bacana. Vamos ver. Vamos ver se vai ter lapada. Vídeo longo, tá, galera? Vídeo de 24 minutos, então eu vou picando o vídeo aí, porque não tem como gravar um react. Senão vai ficar um react muito longo. E bacana que a mulher dele, mulher com todo respeito, vai pescar e ainda grava o cara pescando. Aí é bom demais, né? Aí ficou barato o cinegrafista, né? Quartezinho, pá, remandinho, de colete. Eu, particularmente, em Lagos, eu não peço de colete, mas é importante, recomendo que utilize. Se eu quer passar por dentro da floresta ou pela beira da pista? Aí, deu a... Eu não sei. Eu não sei, ela tá se cagando com medo, cara. Eu vou passar pelo meio da floresta. Tá, vocês já devem conhecer o local também, não é? A gente vai passar por baixo, tem uma ponte? No meio do mato. Querendo ou não, galera, a gente sempre viu os vídeos, mas tem cobra, pode ter jacaré, pode ter arraia, não sei, né? Pode ter cobra, não é? Vai cair uma cobra no arco. Kayaco é complicado isso também, porque se você se assusta, se você se balança, você pode cair na água. Esse pedaço aqui? E é por o toco, né? Esse pedaço aqui que foi hoje, o rapaz viu aquela sucuri gigante. Ó, sucuri gigante. Aí tá metendo medo na mulher dele também, que só por Deus. Ai, eu quero ir embora. Ai, eu quero ir embora. Já foi, fia. Já molhou os pezinhos. Eu já passei um sucuri. Não é um sufoco, mas... Uma vez ventou muito, tá, de kayak, que foi bem ruim de voltar. Dá uns espelhozinhos, faz uma barcação pequena, né? Tá bem cheia, deve ser uma época de água alta lá no arco, qual é isso? Não quero. Ali. Ela só diz, não quero, não quero, não quero. Tá abrindo que tá fechando esse negócio? Tome galho na carro. Tá abrindo nada. Tá abrindo nada. Cai uma cobra na minha cabeça aqui. Não, não tem a árvore. Levem suas mulheres pra pescar, elas adoram. Eu não quero ir pra esse campo cheio de mato, não. Não, eu não vou. Como não vai, minha filha? Você tá no mesmo caiaque. Tem como não ir. Posso ficar vibrar. Eu não quero. O que você acha que tem nesse campo? Felipe, eu não quero ir pra esse mato. Não vou ficar nesse mato. Não tô doida. Tô doida, não? Deixa eu ver se tem um aberto. Ai, meu Deus. Senta aí, menino. Felipe, eu não vou pra esse mato. A mulher é sempre desesperada. O cara não pode estar 200 na BR, que amanhã já tá pinocando, cara. Eu quero sair desse mato. Cara, eu acho que aí, aí a impressão que eu tenho é que ele percebeu que ele tá meio perdido. Eu não quero ir pra esse mato. Calma, eu tô aqui, amor. Te tranquiliza. Eu não quero ir pra esse mato, menino. Começa a bater no desespero, é ruim. Mas eu acho que ele percebeu agora que ele perdeu uma orientação, quem sabe. Se precisar que eu mantenha grande aqui, eu dá pra... Eu nunca mais vou vir contigo, Felipe. Tu vai ver. Primeiro e último. Ou não, né? Eu acho que é uma pesca mágica. Eu não quero filmar nada, que merda. Desesperou. Não fica com medo. Me tire dessa p***, desse mato. Cara... Não, velho. Achei que era meio zoeiro no começo, né? Não, ficou apavorada mesmo. Nossa, nós estamos vendo esse vídeo, então tudo certo. É, rapaz, sim. Tá gravando mesmo. É, mas ele não perdeu a filmagem, não. Que merda. Hoje não vai ter janta, não. Ficar em casa não vai ter que dar caspar, né? Ela nas costas. Cara, meu, eu acho legal quando a mulher, esposa, né? Participa. Bacana. Pra quem aí tem suas esposas que são pescadoras também, top demais. Legal mesmo. Por isso que a gente também que cria... Por isso que a gente cria material pro YouTube. Tem que pensar que tem mulher que assiste também, galera. Vou voltar, calma. Ela vai estar voltando. É, a melhor coisa é sempre voltar por onde você veio, né? Mais seguro. Passa a tua frente aí. Caralho, meu, ficou... Pronto. Calma, calma, calma. É, deu um desespero. Não fica sem perigo, não. Até eu tô nervoso por eles. Calma, isso aqui é normal. Isso aqui é... Isso aqui é normal, amor. Bora, embora. A gente não vai lá? Não, eu vou pra lá. Não. Eu não vou me meter no mato. A gente não vai lá e aberto. Lá e aberto. Lá e mato igual a tu. Você vai ver. Se for mato igual a tu, a gente não desce lá. Pode ser? Bora lá. É porque ela é muito parceira, velho. Tem mulher que não... Se eu soubesse, eu teria trazido car... Aí, ó. Paz, ela tá levando carco junto. Ó, parabéns, Felipe, pela sua esposa. É guerreira mesmo, hein? Ela aguenta as tuas... Cagadas. Vou ver com o teçado, amor. Tu acha que se vier uma onça, você vai conseguir segurar ela com esse teçado aí? Ei? Tira que ela em cima tem muita onça. Deixa eu ver aqui. Como é que o teçado na mão é um perigo, hein? Isso aí, vai confiando. Vai confiando pra você ver onde você vai parar. No meio do mato de novo. Olha, eles vão pescar de novo. Você ainda quer gravar ainda? Você ainda quer pegar pra gravar? Sim. Pega. Já? Já. Você acalmou. Tem muita coisa, mas eu quero... Rapaz, pescador que é pescador. Ele tá perdido. Ele tá ferrado. A manhã dele tá chorando. O que ele faz? Ele dá um pincho. Esse é pescador. Vamos ver. Vai pegar alguma coisa. Porque até agora teve um peixe. Que lugar massa. Galera, eu acho que deve ser alguma região amazônica, né? É muito tesão lá pra cima. É muito massa. Ainda tomou uma ferroada no bicho. Muita aranha aqui dentro do caiaque. Muita aranha. É, porque você vai passando nos matos, vai batendo nos gaga, vai caindo. Cara, aqui é caiaqueiro sábio. Caiaqueiro soft, bicho. Vamos ver esse peixe. Traíra? Olha lá, bateu. Pegou. 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 Pegou, garoto. Falei que ia pegar na zig-zara. Zig-zara, meu filho. Valeu. Arroba Nelson Nakamura. Galera, é muito difícil trabalhar uma isca aqui que não seja anti-rosco. É, tem bastante. Nessa apresentação aqui. Mas também é impossível. Mas é o lugar que atrai negócio, meus filhos. Calma aí, deixa eu colocar esse alicate. O lugar que atrai, ele é assim mesmo. Segurança aqui de nós todos. Ó, segurança dele, ele tá colocando o alicate. Pra galera que briga com o pessoal do alicate, gente, antes você do que o peixe. Então, garanta a sua segurança. Pra brilhantar, toda essa aventura que eu e minha esposa acabamos de passar. Cara, ele foi na zig-zara, não na zig-zaria. Que não é fácil. Na 110. Eu já sou acostumado, ela ainda não é acostumado. Muito provavelmente é a última vez que ela embarca numa aventura dessa aí comigo. É, eu também acho. Verdade, amor? Não, não faça isso. Não faça isso. Se você tem memória curta e você, logo, logo mais, vai embarcar numa dessa novamente comigo. Não abandone seu homem. Memória curta é peixe, não é eu. Brincadeira, amor. Bora tirar esse alicate aqui. Ah, gostei dela, gente boa. Bora fazer um canal, faz um canal dela aí. A bicha é atentada. Com todo respeito ao amigo Felipe, né? Uma traírazinha ainda no início da sua vida. Cuidado, porra. Cuidado, não. É ruim ficar chamando o nome toda hora, que eu vou ficar... A edição de ficar lá. Mas você ia fazer eu jogar? Não, isso aqui. Que bicho, filha da... Isso aqui. É... Eu vou lhe dar no alicate, porque traíram, olha só, traíram, a gente não pega na boca como tucunaré, porque ela tem... Legal, tá orientando, ensinando. Bacana. Essa ideia é pequena, mas faz um estrago. Olha. Olha aí, traíram. Então, galera, a questão do alicate pode machucar o peixe. Pode, mas... Paciência, galera. A gente tenta minimizar os danos, mas acontece às vezes. É melhor a sua segurança do que a segurança do peixe. E aí, legal. Tranquilizou, pegou um peixinho, soltou. Maravilha. É que assim, galera, vamos dizer que aconteça de virar um caiaque numa situação dessa. Você se raspa, bate as pernas, pode ter um bicho peçonhento. Então, é complicado. O caiaque, assim, dependendo do local, existe um perigo. Então, se cuidem, procurem não ir sozinhos, pescar de caiaque em locais assim. No mar também, não peça sozinhos no caiaque, no mar. É, né? Gostei, não. Gostei, não. Toma a galha na cara. Essa mulher é guerreira. Aí, ó. Beleza, galera? Então, o canal do amigo Felipe, pescador criativo, ele tem uns vídeos bem legais de... Deixa eu só pausar aqui. Vamos começar outro. Tem uns vídeos bem legais. Mas, eu vi alguns vídeos de caiaque. Até a gente trocou uma ideia nos comentários quanto à legalização de caiaque e tudo mais. Então, dá uma olhadinha lá no canal do Felipe, pescador criativo. Beleza? Se você gostou desse react, se inscreva no canal, deixa seu like aí. E deixa aqui nos comentários um vídeo para eu fazer um react. Quem sabe eu faça um react de um vídeo seu. E você aparece aqui na telinha do Soulfish in Brasil. Valeu, seus aligienígenas. Fiquem com Deus aí. E até mais. Valeu, Johnny. Obrigado pela parceria. E aí E aqui E aí Obrigado.